Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para que vocês curtissem minha página no Facebook e me seguissem no Twitter. Salve, salve povo do YouTube! Aqui é KZK8888 com mais um vídeo pra vocês e o primeiro vídeo de 2015. Sim, eu sei que demorou um pouco pra sair, mas é que logo no dia 1 eu fui pra praia e só voltei dia 6 à noite. Anyway, aqui estou e hoje trarei as primeiras impressões de um mangá que muitos parecem interessados, o recente lançamento da JBC, Green Blood. O mangá é voltado pro público seinen e no Brasil tem classificação indicativa para maiores de 18 anos. Foi lançado pela editora Kodansha na Young Magazine entre junho de 2011 até maio de 2013. O autor, Kakizaki Masasumi, é o mesmo que fez em 2010 o Hideout, uma obra lançada no Brasil pela concorrente direta da JBC, a Panini, e que inclusive virou um KZK Recomenda, que é o 21, se eu não me engano. Eu só conheço de nome, mas o autor possui uma terceira obra muito bem conceituada, chamada Rainbow. Resta dúvidas de saber qual das duas editoras conseguirá lançar esta Rainbow aí. Anyway, não sei o nome do papel, se pá que é offset, mas o que importa é que segue o novo padrão com uma qualidade maior do que o papel jornal. O preço é R$14,50. Sobre a capa, como vocês podem ver, tipo puderam ver na verdade, ela é bastante chamativa e tem uma combinação de cores escuras e fortes que impactam qualquer um que dá uma olhada na banca ou em qualquer loja especializada. O primeiro capítulo parece bastante um one-shot e é bom para introduzir o ambiente, alguns personagens, bem como situar o período histórico ao leitor. A trama se passa em Nova Iorque, pouco depois do fim da Guerra Civil Americana, que durou de 1815 até 1865. Depois da guerra, os Estados Unidos recebeu a chegada de muitos imigrantes, como italianos, chineses, entre outros, mas os protagonistas, no caso, são irlandeses. Os imigrantes chegavam em busca de uma vida melhor, o tão sonhado American Dream. Porém, a realidade não se demonstrava tão boa. A história é situada mais precisamente numa favela que, na época, era considerada a mais perigosa de todas, conhecida como Five Points, e que reunia muitos desses imigrantes. Ela era marcada pela pobreza, violência, impunidade, corrupção, doenças e era dominada por gangues, que faziam o que bem entendiam até na luz do dia. Os policiais e políticos nada faziam, pois eram corruptos. Bom, falando dos protagonistas agora, Luke, um garoto honesto que sonha em juntar dinheiro sem se unir a nenhuma gangue e comprar terras em outro lugar que não seja o Five Points. E seu irmão mais velho, Brad, que aparentemente é um vagabundo, no entanto, esconde de todos, inclusive seu irmão, de que é o famoso assassino profissional que trabalha para a maior gangue do distrito, os Grave Tiggers. Sua fama? Talvez você já tenha ouvido falar nesse nome, o Green Reaper, que, numa tradução literal, significa ceifador. Como eu disse antes, os dois são irlandeses e, pelo fato de, na Irlanda, a religião oficial ser católica, havia um grande preconceito por parte dos americanos, que tinham como religião oficial o protestantismo, tanto que os irlandeses não restava muita opção a não ser um trabalho braçal ou a criminalidade. Aliás, acredito que seja por isso que o nome do mangá é Green Blood, fazendo referência ao sangue irlandês. Ou seja, acompanhada da arte sensacional, com seu estilo sombrio e realista, que o autor tem como padrão, Green Blood não só tem um cenário propenso a muita ação, como tem uma trama capaz de desenvolver uma série de conflitos ideológicos e xenofóbicos, tudo isso sustentado e recheado por fatos históricos, algo que lembra bastante o sensacional Vingland Saga. Fora o desenvolvimento dos protagonistas, principalmente do irmão mais velho, que é bastante misterioso. Sim, como vocês podem ver, eu curti muito esse primeiro volume de Green Blood. Acho que correspondeu e talvez até tenha superado minhas expectativas, que já eram relativamente altas, já que eu gostei bastante do autor em Hideout. E acredito que seja uma daquelas obras que com certeza vale a pena dar uma olhada. Talvez não seja um estilo que agrade você ou a todos, porém é um mangá que tem muito potencial. E o melhor, são apenas 5 volumes para comprar. Comprar. Compar é foda, né? Mas enfim, eu não vou editar essa porra. Pois já está encadernado. É... Anyway! Obrigado a todos que assistiram ao vídeo. Essa é uma compra certa. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam, favoritem, divulguem. E não esqueçam de colocar os seus comentários falando sobre o que acharam. Arigatou gozaimasu e... Sayonara!